Vai! Putas Tios ao vivo! Beijo pra galera de Tabuleiro do Norte! Seguem! Minha luz abandona, minhas estrelas a cair no mar Vindo as tardes a surgir no céu em mim, nem direção Fechei os olhos pra não ver, você é realmente ser Uma placa-tombe E quando o céu responde, o céu não faz milagros de mim Tentei me segurar pra não cair ou acordar Pensei que era só um sonho, mas era real Você dizendo adeus Tentei te abraçar, pedi uma explicação As lágrimas rolando, cortavam o coração Você não me atendeu, só se mais uma vez Uma vez Acho que o chão sumiu, já não me senti a mais Tudo em mim era um vazio, fugiu a minha luz Vou entender o que aconteceu O que aconteceu Eu parei então pra mim Disse que não vou chorar Quem perdeu se não vi eu Vou te amar Se não queres ser feliz Ao teu lado tudo bem Eu parei então pra mim Disse que não vou chorar Quem perdeu se não fui eu Vou te amar Se não queres ser feliz Ao teu lado tudo bem Se grande amor se vai Ao teu lado tudo bem Estilos Ao vivo pra você Simão Quero mais uma canção do coração pra você Com banda Estilos Ao vivo Aqui no PNB Club de Limoeiro do Norte Vem comigo Canta comigo Quero Mata a minha sede Curte esse verde Toca esse chão Quero Arro a minha rede E que você se dente Que dá pro meu coração E junto sonhar Um sonho te darão Deixando essa paixão Se realizar E junto sonhar Um sonho de verão Deixando essa paixão Deixando essa paixão Diz Um sonho de verão Deixando essa paixão O que? Se realizar Se realizar E juntos sonhar E juntos sonhar E juntos sonhar E juntos sonhar Se realizar E a galera canta bem forte comigo Um sonho de amor E a galera canta bem forte com a sua E a galera canta bem forte com a sua E a galera canta bem forte com a sua